Aqui ó, palm, palm cover A galera aqui Só tem vagabundo Só vagabundo Já apertou Continua filmando aqui Continua filmando Ele bota na mão dele Primeiro banho de mar Depois de seis meses vai tomar banho de mar Para não morrer, vai com a água viva aí Cuidado, só molha a canela Ó, o seu Jorge Nossa, infelizmente Aí pô, isso me dá o que dá a água viva Ó, o Luiz vai resgatar o Paulinho Tem água viva aí, ó Estope do pedófilo Repita, por favor Estope do pedófilo Tem pedófilo aí, tem pedófilo aí Luiz, ó Show your biquíni Show, show Mostra o biquíni aí Mostra o biquíni aí Para a galera Olha o Alzheimer, lá vem o Alzheimer É uma biba correndo É uma biba Essa bunda não é brasileira É só a bandeira que é do Brasil A bunda é Tá, beijo, tchau Beijo, tchau Só eu, né? Só eu, né? Eu vou botar um dedo pra parar Não, não, já parei A barulha Aí, ó, tio Deborah, you find the plan Tchau Thanks for the...